É bom, mas o mais importante foi dar tempo de jogar para alguns jogadores e ver os jogadores em outras posições. Então, nós tivemos 10 ou 11 jogadores que não estão disponíveis. Nós jogamos na mesa com muitos jogadores jovens, alguns jogaram hoje. Eles jogaram novamente em dois dias, porque em dois dias estamos jogando em Quigoma, e eu não quero matar os outros jogadores, porque eles jogaram 19 minutos hoje. Então, nós fizemos uma boa performance contra uma boa equipe. Parece que não tem problemas e o tempo de jogar para alguns jogadores. Então, é um bom dia. Você criou muitas chances, mas a sua equipe jogou apenas um gol. Então, eu vou repetir o que eu sempre digo. O mais importante é criar oportunidades. Quando você criou oportunidades e você perde, isso significa que você perde a eficiência. Então, com eficiência, podemos trabalhar. Quando você não criou oportunidades, isso é um grande problema. Então, você sabe que nós jogamos na frente com Da Silva, que não jogou nas últimas semanas. Depois, foi Hadjibu que jogou na frente. Nós não temos nenhum outro jogador, porque Kagerê e Miradji não estão aqui. Então, nós ganhamos contra uma equipe que jogou na Liga Cavs. O que mais? A grande performance da Benno Katolani. Você espera que eles começam na Premier League? Você sabe, ano passado, eu disse que eu tive os melhores jogadores de Tanzânia. Eu repito que esse ano, com Benno e Aixi, eu tenho os dois melhores jogadores de Tanzânia. Então, agora é para mim fazer uma escolha entre eles. Mas, desde o começo, Aixi é o número um. Benno veio para ser o número dois. E para tentar ganhar sua posição também. Eu estou muito feliz que ele fez um bom jogo, porque ele é muito bom no treinamento e muito sério. O que mais? O que mais?